Salve galerinha, aqui eu falo o Elton. E eu sou o Joel. Aqui estamos nós pra mais um vídeo lá do canal do Edson Nunes. Estamos trazendo aí... Estamos numa sequência de todos os dias trazendo um vídeo lá do canal dele. Isso. E dessa vez é final de ano de rico e de pobre. Tá bagaceira. Coisa boa, né, cara? Pô, final de ano é muito bom. Quando eu era criança... De rico eu não sei, mas de pobre eu tenho uma breve noção de como que seja, né? Assim, tipo... Era um momento quando eu era mais jovem que era muito esperado, tá ligado? Era a festa de final de ano quando eu reunia todo mundo ali da família. Sim, os primos vinham, né? De viagem. É, tinham brincado de brincar e tal. Era muito da hora. Hoje em dia o povo vira adulto e se larga pra lá. Não quer mais nem saber, tá ligado? Ninguém vai visitar ninguém e aí... É triste. É triste, tá ligado? Mas fazer o que? A vida, né? Lembrando que como sempre o link do vídeo a gente não vai estar na descrição. Vai lá no canal dele. Se inscreva no nosso também pra dar uma força. A gente tá pertinho pra ter 50k, hein? Bota aí menos de 1500 inscritos. Se inscreva aí, pô, que isso é importante. Vai ajudar muito. Então bora pro vídeo. Segue na roxinha pra ajudar em lives. E no Instagram? Tudo está na descrição. Play. Ah, pra que quarto, hein? A grana já tinha... Vamos tirar de hotel. Pois é. Ué, doido é um quarto desse tamanho de hotel, hein? É dinheiro. É muito massa. Cara, eu gostava muito de... Essa rolazinha, tu é doido. Eu gostava muito de Michael Jackson, eu quando era mais jovem, cara. E aí, galera que assiste o meu canal. Tudo bom com vocês? Olha só que beleza. Quem voltou pode fazer o que tem que fazer, que é vídeo, né? Final de ano, chegamos nesse final de ano. Eu estou terminando com esse meu show que eu faço. Que eu rodei já o Brasil duas vezes com ele. E esse ano... Mas não é que o Imperatriz? No próximo ano é outro show, outra coisa nova. Pra capital, né? Pra capital, né? Pra capital, né? Pra capital, é verdade. 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 Vou dizer que as últimas cidades vão fazer esses últimos... Gente, me desculpem e tal. Eles pediram pra quando a gente for falar, pausar e voltar um pouquinho, tá ligado? Mas o foda, o foda é que quando a gente pausa, tem gente que reclama. É. Às vezes a gente pausa. Se vocês quiserem fazer vlog, se quiserem ficar falando, contando historinha, vai fazer vlog. Não sei o que. Para de pausar. Não sei o arrombado. Aí quando a gente fala qualquer coisa, hein, por cima... É, pô, é paia, tá ligado? Qualquer piada por cima, porque a gente não quer... Porque é uma piada desse tamanho que não quer pausar, aí a galera reclama também. Ah, mano. Mas aqui ele só tá no sino show dele, então. É, e ele só vai pra São Luís agora. Dia 3 de dezembro, Manaus, no Manaus Plaza. 4 de dezembro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Teatro do Palácio Popular da Cultura. 10 de dezembro, Itajaí e Santa Catarina. 11 de dezembro, Florianópolis e Santa Catarina. 16 de dezembro, Curitiba, Paraná. Finalmente vamos fazer em Curitiba, na Ópera de Arame. Na Bahia e 18 de dezembro, o último show que eu faço deste espetáculo. Eu, Nápoles, na Bahia. E fim doce esse show no teatro. Aí eu vou dar um tempo com o show. Ingressos pro show neste site, tamo junto, é nóis. Final de ano é tão bom, né? Pô, eles foram Imperatriz, pô. É 4 do mês no tamanho de São Luís, cara. Mas aqui não tem a mesma... Aqui não tem um... Não tem um hotel, né? Não tem um lugar que comporte, assim, um show dele, tá ligado? Tem sim. Onde? Oxente, faz show aberto. Enfim, né? Não sei. Oxente, então eu não sei de convenções pra colar, tá ligado? Oxente, se cantou o grande, faz. Natal de ano é bom porque tem Natal. Natal é coisa que, poxa... Natal do rico é bom. Por quê? Porque a maior dificuldade do rico é colocar a estrela. Faz no estádio. De Natal de 2,5 metros de altura. Aí o que é que o pai faz? Pega o filho no braço. Porque é lindo o menino. A estrela. O pai chama o filho, se ajoelha perto dele, fala assim, o Jared. Pega a estrela, Jared. Coloca lá em cima. Aí o pai pega o Jared e estende ele pra... Aí o Jared pega a estrela e coloca lá no topo da... Meu Deus, você não é tão lindo. Parece um comercial da Coca-Cola. Eu não falo... Caraca. Certo. 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 provavelmente esse negócio que ele tá torcendo era o árvore de natal, o cara consegue guardar o árvore de natal dentro da caixa de sapato toda embolada dentro dessa mesma caixa de sapato ele tira um rolo de quinhentos e oitenta e cinco metros de pisca pisca não tem no mundo quem desenrola, do jeito que tá embolado ali mesmo ele vai pra mim é porque essa bando tá tomada só, achou a tomada ele pega, enfia um negócio aqui da energia na pipa vamos testar, ele liga, acende quatro pisca pisca olha essa merda, tudo queimado como é que não queima animal, tu guardou o negócio tudo dentro da caixa de sapato? aí vai tirar os pisca pisca um por um pra ir testando qual é o que tá, meu irmão o rico quando ele pega pisca pisca ele faz o que? ele decora a parede o que é que ele escreve? Feliz Natal? não, Merry Christmas porque ele é chique, não é Feliz Natal? Merry Christmas ele sabe inglês porque ele fez assim o pobre ele pega o pisca pisca e ele faz o que? ele dá duas voltas assim na árvore de natal que é o que deu de pisca pisca pra fazer o que deu pra aproveitar dos quinhentos e oitenta metros que ele amassou dentro da caixa de sapato a música do natal de rico é o que? zingol bel, zingol bel zingol ones way a do pobre é o que? é natal carro de som fazendo propaganda quem se dá pequeno é assim os carros de som com propaganda de cor do natal começa no São João aí fica mais ou menos assim então é natal o supermercado Nunes tem as melhores ofertas a festa cristã tomate um e setenta e nove do velho e do novo mamão papaya e o natal do rico ele é organizado o rico ele vai montar a árvore ele vai todo alegre o espírito natalino meu Deus passou aqui o pisca pisca ligou eles olham pras luzes começa a se lembrar de quando se conheceram começa a se beijar vão se esfregando, se beijando, sarrando, batendo pelas paredes vai batendo a mão nas coisas, quebra foda-se eles são ricos compra outro entra na dispensa eles fazem amor ali no meio das vassouras e dos baldes porque eles são ricos a engravida tem um filho lindo ele olha pra ela olha pra criança e fala assim vai se chamar Leonard o povo não sabe agir em conjunto eles começam a fazer as coisas e não dá 5 minutão brigando pega esse pisca 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 vai desenrolando vai pro chile pra mostrar uma tomada vai ó bestabo ó burro ó burro vai rasgar burro e mano olha o Elis me chamando de burro aqui rapaz rapaz se eu for ai João, João, João fala com esses meninos rapaz tu não faz nada dentro de casa rapaz eu to cansado rapaz acabei de chegar do trabalho rapaz vocês também não me ajudam não né rapaz o Elis vai te chamar de burro eu não tenho sossego nessa casa não rapaz rapaz a barriguinha tava saquente ali eu for ai olha ai João menino obrigado rapaz mas será possível rapaz eu também não vou te chamar dos outros ai você também não precisa fazer nada rapaz também tu só pegar um filho rapaz culada meu Deus qual é a dificuldade de pegar um filho e do meu irmão e do meu irmão e do meu irmão e do meu irmão e a ceia do rico meia noite coisa linda todo mundo espera meia noite pra comer vem a avó ela trazendo aquele piruzão do forno saindo aquele negócio bonito e ela com aquele negocinho de pano que tem nos filmes eu acho que eu nunca nem comi em peru coisa linda sorriso é peru eu não gosto mano de peru qual a diferença de peru pra frango mano eu não gosto nem de frango também é a carne mais assim consistente é porque sei lá eu só vejo em filmes tipo aqueles bichão grandão assim lindo lindo bem que na casa do time mesmo já foi feito lá em casa eu criava também lá em casa a gente criava é interessante né cara eu sei que muita gente não gosta mas é a vida tem gente que come verdade sabe Maria parece um comercial da corega fita adesiva o pobre sem a nessa questão da meia noite a gente é um negócio que a gente tem que repensar e a nossa intenção de verdade é sem a na meia noite mas a gente come que hora nove e meia a gente até se esforça pra comer meia noite mas quem é que abusa os meninos os meninos não aguentam o diabo dos meninos não aguentam ficar até meia noite sem comer ah não ah tu é com fome o mais antes da meia noite é baia de frango irmão é maculeu é meu irmão mas quando foi na hora que foi de tarde eu nem lanchei ó e a gente vai na onda do menino e come também meia noite a gente já tá resolvendo a questão da digestão já tá todo mundo assim tá indo dormir já cozinhando e a uva passa tá aqui na nossa cabeça nosso coração não passa não pelo amor de Deus e a virada do ano como é que é a do rico é bom demais na praia de copacabana eu acho interessante que o rico ele não passa a virada do ano em casa ele sempre passa a virada do ano em outro lugar e no meio da estourante de folga ele já tá conversando no próximo ano a gente podia passar a virada do ano em caribe né opa passa a virada do ano aonde? em casa no mesmo lugar que foi a ser de natal a árvore de natal ainda tá lá os pisca pisca tá tudo lá e vai ficar lá até o carnaval na hora que a gente tem que tirar os enfeitos da árvore de natal e usar como fantasia pro carnaval e a comida qual é? é a do natal ainda ah mas o arroz com passas a passas tá com gosto ruim já era ruim então come é isso e a carne qual é? de frango que frango? o mesmo do natal e na virada do ano do pote tem champanhe? tem champanhe sidra sidra meu deus sidra é tão ruim parece o nome de um monstro da mitologia grega é sidra tem umas tia que vem passar a virada do ano na casa da gente e a gente não lembra quem é e elas perguntam e aí lembra de mim não? a gente busca até na memória me peitou a bunda quando tu era pequeno não tio não lembro não eu te peguei no colo quando tu era recém nascido da vontade de olhar pra ti e dizer ah e era tu? oxe não fala rapaz como é que eu vou saber? não é eu lembro de tu não era tu que tem esse oi e esse cabelo e essa cara era tu mesmo rapaz eu tentando aqui lembrar oxe é tu mesmo rapaz hoje tá bom prazer viu muito muito legal te ver de novo tchau oxe como assim? não perguntou? tá grande cresci eu tô namorando? tem que ter essas perguntas a gente a mãe da gente chega pra gente e fala assim olha você arrume seu quarto que seus parentes vão vim pra cá amanhã viu eu acho engraçado porque eu vou na casa dos meus parentes e eles não arrumam as coisas pra eu chegar não eu acho a coisa engraçada na mãe do pop que é o seguinte se ela manda você arrumar e você não arruma quando chega os parentes ela gosta de fazer um tour pela casa gostando de todas as reformas que ela fez olha aqui molequeira uma parede que a gente derrubou aí a gente fez uma divisa aqui em cima a gente não colocou até em cima que aí a gente liga a luz fica a mesma luz pro quarto de cá e pro quarto de lá né mulher? pra economizar aí chega no seu quarto ela começa a ficar ali difamando pras pessoas vem cá comadre aqui é o quarto lindo olha aqui ó como é que fica as coisas ó ó ó ó aqui ó como é que tem? camisa tá vendo? esse menino é o ceboso comadre e tome Roberto Carlos na Globo e tome musiquinha hoje é o novo tempo de um novo ano que começou é tudo novo mas no outro ano é a mesma música a mesma música quando eu estou aqui eu digo claro que você tá aqui chegou essa data você sempre aquela boca desgraça ele falou que chegou na virada do ano tem um ti da gente que ele já embebedou já dormiu 9 horas da noite ele fica bebo 9 horas da noite e esse ti que fica bebo 9 horas da noite antes da virada é o mesmo ti que no grupo da família fica mandando pegadinha do negão da piroca é uma foto aqui o caba clica toma o negão da piroca toma da rola e os fogos? a fogo de artifício do rico é o que? 16 minutos de queima de fogo lá no rio de janeiro é os fogos coloridos faz assim verde rosa faz um coração passa uma flecha verde no meio é um verdadeiro show de pirotecnia o fogos do pobre é o que? fogo de pobre não tem cor é a mesma cor todos e é o mesmo som pra todos primeiro ele saca do negócio sempre tem um é sempre tem é gol do time dele é gol do time dele é se a copa do mundo o menino vai ter foguete se junta pelo mesmo propósito se você gostou desse vídeo está aqui no youtube clica em curtir ou pelo computador ou pelo celular você vai clicar no joinha pra dar pelo moral pra gente bota lá no facebook onde eu postei vídeo novo final de ano de rico e de pobre você vai curtir lá o posto tá? e marcar seus amigos que vão se identificar com esse final de ano lá vai lá nos comentários e bota fala olha aí o nosso natal kkkkk se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo novo valeu tamo junto é nóis tchau tchau mas pô é desse jeito aí mano essa parada do natal é muito bom cara natal ultimamente a gente nem tem feito tipo porque tinha uma parte da minha família que fazia muito a gente fazia muito final do ano pô a minha dúvida é só saber se eu vou passar a virada fora ou dentro dentro de casa e fora de casa aí é triste cara a gente fazia bastante ceia de natal né junto ali com com aquele amigo secreto que sempre tem da família sim que dá sempre briga e tudo mas é bom demais aí rolava sempre tipo e virada de ano ultimamente eu tô passando na beira rio normalmente é muito bom cara mas é uma época boa né cara é legal é mesmo sendo ruim tu não faz nada é bom tá ligado é é bom a reunião da galera tá ligado é muito legal pra quem é criança é muito bom talvez que os adultos sejam mais um mais estresse é mais trabalho e tudo mais porque vai ter que trabalhar ali fazer as coisas mas pra criança a criança é muito legal cara você reencontrar os parentes que não vem há muito tempo aí começa a brincar o dia todinho brincando vai até tarde da noite normalmente os pais não deixam a criança ficar até tarde da noite recordada e os moleque ficam é muito legal é muito legal vídeo muito bom porque tipo é o cara se identifica pô isso aqui é a realidade tá ligado então por isso que se torna um vídeo tão bom tá ligado pô e é isso é isso aí galera se você gostou se inscreve no canal ative o sininho deixa o like comente no próximo vídeo pra gente reagir isso aí tamo junto é nóis até a próxima tchau tchau